O estado de Mato Grosso é grande em extensão territorial e extensa também é a sua diversidade de produção. Em cada região existem diferentes realidades nas lavouras e, consequentemente, os desafios também mudam. Com mais de 10 cidades no roteiro, o evento itinerante da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária, Fundação MT, está levando informações de pesquisa e previsões para que os produtores, em suas distintas realidades, possam se preparar ainda melhor para a safra 2018-2019. É hora de plantar um evento itinerante promovido pela Fundação MT, que visa percorrer as principais regiões produtoras de soja do estado de 13 a 24 de agosto, com o objetivo de trazer informações aos produtores rurais para o planejamento da safra 2018-2019. O evento aconteceu no Sindicato Rural e lotou o auditório com produtores rurais. O pesquisador da Fundação, Claudinei Capes, apresentou o tema relacionado ao solo e adubação, como o manejo do potássio em sistemas de produção. A busca por alta produtividade é o anseio de todo mundo, né? E existem diferentes maneiras para se alcançar lá, para chegar nesses níveis muito altos, né? E uma delas é a parte, é o nosso alicerce, que é o solo. Dentro do solo tem diferentes fatores que podem contribuir, desde uma fertilidade química, física, né? Pensando em compactação ou não. A parte de biologia, se é um solo que tem matéria orgânica, se tem vida no solo, né? Então, hoje, em específico, a gente vai falar sobre o manejo de um nutriente específico, que é o potássio. A gente vai falar do manejo desse potássio no sistema soja, milho e segunda safra. O potássio, ele é o segundo nutriente de maior exigência pela soja e pelo milho. Ele só perde para o nitrogênio. Então, devido, assim, à importância que esse nutriente tem no sistema, né? Os produtores estavam interessados em saber qual a previsão climática para a safra que se aproxima, principalmente, como se comportará o clima no período em que se inicia o plantio da soja, a partir do dia 15 de setembro. Essa safra passada foi uma safra muito boa, né? Atingiu recordes de produtividade, principalmente de soja. O que aconteceu foi um atraso no início da última safra, do período chuvoso, mas depois o período se normalizou. E agora, para essa safra, o que vai acontecer é uma coisa um pouquinho diferente, né? A chuva, ela tende a chegar, a se normalizar esse período com chuva muito frequente, só a partir de dezembro. Outubro e novembro vai ser um período muito irregular, principalmente na questão de distribuição espacial e temporal de chuva, aqui para a região do Mato Grosso. Por que eu falo isso? A gente está se configurando um viés positivo aí, de aoninho para esse ano, né? Então, isso vai ter um impacto significativo aqui para toda a safra, principalmente o início do plantio, com esse atraso. O controle de doenças e o desafio no manejo da resistência foi apresentado pelo consultor técnico da Fundação MT, Fabiano Siqueri. A relação ao assunto controle de doenças é realmente estimular os produtores a fazer uma maneira de resistência mais intensivamente através do uso dos produtos multi-sítios, não só os produtos específicos, não só para a ferrugem, né? Para as outras doenças também. E a gente espera que, com essa insistência que a gente tem tido nesse assunto, os produtores comecem a modificar um pouco e adotar cada vez mais esses produtos que vão ser importantes para preservar os demais produtores para o futuro. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.